Oi pessoal, tudo bem? Olha eu no espelho, olha eu aqui. Hoje o vídeo que eu vou compartilhar com vocês é sobre esse lindão aqui, ele é um vestido que a gente fez ajustes e a noiva já aprovou, a gente já finalizou toda a parte de ajustes, a gente fez barra dele e ele a princípio era um vestido só de renda e a noiva pediu pra bordar. A gente mandou pra bordadeira com as pedrarias que ela tinha escolhido, ela escolheu pérola, cristais e vidrilhos, então ele tá bem carregado, o pedido da noiva foi que carregasse ele bem porque ela é alucinada em brilho e esse vestido, ele ficou bem legal gente, porque ele é pra noite, então vocês conseguem ver aí no vídeo um brilho bem bacana, ela comprou um cristal Aurora Boreal, que é aquele cristal que quando bate a luz ele fica com tons de azul, ele fica bem bacana e ele tem uma mistura do cristal Aurora Boreal com o cristal translúcido. Infelizmente eu não tenho fotos e nem vídeos dele depois, eu já tô muito brava, vou compartilhar no vídeo isso, porque a gente fez uma filmagem com a noiva no dia da final dela, antes de eu mandar pra bordadeira, bem, bem legal. E o meu celular estava descarregado e aí eu pedi o celular de quem? Do maridão e filmei, tava tudo ok, aí ontem eu fui pedir o vídeo, cadê o vídeo? Ele na, como ele tem muitos grupos de motoscrista e recebe muito orçamento pelo whatsapp, o celular dele tava bem carregado e aí lá foi o vídeo excluído no lixo, pra desespero da pessoa aqui que é super perfeccionista. Mas gente, dá pra imaginar um pouquinho dele sem renda, ele não tinha nada, nada de brilho, ele era só renda mesmo, mesmo. E isso eu posso confirmar depois com a noiva, eu posso fazer um vídeo dela e colocar lá pra vocês verem, ele não tinha nada, 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 nada de brilho. E ele ficou bem legal, do jeito que ela queria, ela ainda não viu a final dela de entrega, tá agora pro dia 6. Então a gente também tá na expectativa de saber a reação dela, nossa reação foi ótima, espero que a de vocês que estão vendo esse vídeo também seja legal. Essa é uma dica que dá pra fazer no vestido, então se você trouxe o vestido de fora e fala, ah, Tati, meu vestido só tem a renda, eu queria dar uma incrementada. Uma boa opção é o bordado com vidrilho, é o bordado com pedrarias, ele é um bordado criterioso, gente, porque ele é feito manualmente, pedrinha por pedrinha, você imagina aqui, né, vem pedrinha por pedrinha, seguindo todo o desenho. Nesse caso, como ela pediu bem carregado, a gente conseguiu fazer o bordado seguindo o desenho da própria renda. Mas eu tenho algumas clientes que não gostam dele tão carregado e falam pra gente só dar uma espalhada mesmo, então a gente vai na simetria do vestido. O vestido da mãe dela também tá bordando, ele já tinha um bordado, então o dela eu só tô colocando cristais pra espalhar, pra dar um brilho mais sofisticado, mas junto com o bordado que ele já tinha vindo de fábrica. Uma coisa legal é, geralmente as clientes me ligam e falam, Tati, qual a média de preço pra orçamento de bordado? Tem uma variação muito grande, gente. Por exemplo, se esse vestido fosse bordado só da cintura pra cima com as mangas, ele ia sair em média de 400 a 800 reais com a pedraria da cliente. Nós não compramos a pedraria, nós indicamos uma loja onde você encontra as pedras ao seu gosto e aí você traz ela pra que a gente possa fazer a mão de obra. Esse vestido, por exemplo, todo bordado, ele ficou mais ou menos, um pouco mais de um mês com a bordadeira e foi bastante pedras, teve pacotes dela que ela comprou que tinha mais de mil pedrarias, porque a gente precisava de um volume muito grande. Os vidrilhos, se eu não me engano, eles tinham no pacote 5 mil pedras e ficou bem pouquinho mesmo. E esse vestido saiu pra noiva ou bordado 1.800 reais. Ou bordado, tá? Sem a pedraria. A pedraria foi por conta dela. Então, em média, você vai ter um custo aí de mil a dois mil reais num vestido desse todo bordado. Aí você fala pra mim, uau, nossa, Tati, não é barato. Não é barato, gente. É um serviço que exige bastante atenção, porque você tem que seguir os desenhos exatamente iguais. O que você fez numa renda, você tem que fazer na outra. Então, tem que ter muita concentração pra fazer isso. Fora que tem que ter um braço bem firme, porque isso é feito manual, pedrinha por pedrinha. Se vocês perceberem, eu vou dar uma levantadinha aqui, não dá pra ver a linha do bordado. Você não consegue saber aonde o bordado começou, aonde ele terminou. Porque todo esse bordado, ele é junto, um no outro. Então, não dá pra ver, tá vendo os pontos? Essas linhas que vocês estão vendo aqui não é do nosso bordado, tá, gente? Essa linha é a linha que veio costurar das rendas de fábrica do vestido. A do bordado você não consegue, ó, eu passo a mão aqui, ó, não tem linha aqui. Elas ficam escondidas, você consegue ver algumas no avesso, que aí não tem reto. Mas tá vendo? Bem discretas também. Então, é um trabalho bem específico. Hoje, gente, não é muito fácil você encontrar essa profissional na área. As bordadeiras são muito raras, e bordadeira boa, então, é escassa. Essa bordadeira que faz esse trabalho pra mim, ela já tá com a gente há mais de três anos. Então, é uma pessoa que eu confio de entregar o vestido cru, igual ele tava, sem renda nenhuma, e falar pra ela. Borda ele pra mim. Só tá na renda o que você bordar, a noiva aceita. E aí, ela me entrega um trabalho desse maravilhoso. A gente recebeu ele ontem, agora ele vai passar por um procedimento de passadoria. Ele já foi lavado, já veio da lavanderia. Agora ele vai passar e vai ficar lindão pra noiva poder levar ele pro seu grande dia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva aí no canal, curta o vídeo, aperte o sino de notificações e deixa os recadinhos aí pra gente, que vai ser um prazer te responder. Tá bom, pessoal? Então, fica a dica pra incrementar, pra deixar o vestido um pouco mais tchan, o bordado é a melhor opção. E aí, o bordado vocês têm várias infinidades aí de pedraria, várias opções de distribuição, pouca, muita, cheia. E aí, o que você vai orientando, a gente vai fazendo. Tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.